Libertadores! Começamos! Vamos, na verdade começamos não, já estamos na terceira fase, né? Terceiro jogo do Fluminense na Libertadores, jogo contra o Olímpia, recebemos o time paraguaio para esse jogo no Engenhão. Tudo que você precisa saber sobre o primeiro jogo deste mata-mata contra los de Asunción, você encontra aqui neste vídeo de pré-jogo. Então, enquanto roda a vinheta, você dá o like aí embaixo, beleza? Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Você deixa o seu like aí embaixo, o seu gostei, o seu like e se inscreve aqui no Raiz Tricolor, além de você vir aqui embaixo e comentar quanto você acha que será este jogo, hein? Quanto você acha que vai ser este jogo? Me diz aí, aqui nos comentários. Este jogo que é entre Fluminense e Olímpia, jogo aqui no Engenhão, jogo será no Engenhão, a partir das nove e meia da noite nesta quarta-feira. A transmissão é na quarta-feira, mas a transmissão é pelo SBT. Terá também transmissão pela ESPN. Eu ouvi, eu não achei a informação oficial, tá? Mas tanto que iria passar no Star Plus, no Star Mais, né? Ou na Comebol TV, eu não tenho certeza, mas como o jogo vai ser no SBT, é pra quase todo o Brasil, enfim, você vai poder acompanhar aí possivelmente também pelo site, ou pelo ESPN, enfim. E também vai acompanhar, seja lá onde você for acompanhar esse jogo, em imagem, você vai acompanhar, ó, ligadinho no áudio, aqui no Raios Tricolor, estaremos diretamente do Engenhão transmitindo a partida com aquela qualidade de sempre, beleza? Então, dá essa moral e deixa o ouvidinho, vem pra transmissão que a gente começa sempre uma hora antes. Jogo de número 3, entre Fluminense e Olímpia, zero vitórias, exatamente. A gente só jogou duas vezes contra eles, e foram as duas naquela Libertadores de 2013. A gente empatou uma e perdeu uma. Melhor não lembrar disso não, né? Vamos falar do jogo. Bem, a gente começa falando sobre a nossa volta a Libertadores, né? Fechou a chavinha do Campeonato Carioca de novo, goleada, título da Tassaganabari, etc. Mas esses agora contra a Olímpia são os dois jogos de maior valor do Fluminense no primeiro semestre. Passar do Olímpia garante 3 mil dólares ao Fluminense, indo pra fase de grupos da Libertadores. Na verdade, na verdade, garante 2.4 milhões de dólares, porque se a gente não passar, a gente já ganha 600 mil da Sul-Americana, né? Então, no mínimo 600 a gente tem. Então, garantiria, esse jogo vale 2 milhões, quase 2 milhões e meio de dólares. É muito dinheiro, é mais de 12 milhões de reais. E o Fluminense chega, nesse momento, com uma expectativa extremamente alta, né? É uma expectativa de casa praticamente lotada ou engenhão, né? Os ingressos não serão vendidos nessa quarta-feira somente pra troca de ingressos. E a gente só não esgotou o setor Sul, que é um setor pequeno, de 4 mil lugares só. Deve ter vendido alguns ingressos pra lá, mas não o suficiente pra esgotar. Acredito que de público presente a gente deva chegar próximo aí de 35 mil pessoas no Engenhão. É, por volta disso, 35, 33 mil torcedores no Engenhão para o jogo de hoje. O Fluminense vem de 11 vitórias seguidas. Assim, eu diria que é impossível, seria impossível a gente chegar num astral melhor pra esse jogo contra a Olímpia. Eu acho que o time reserva jogando bem, o time titular ganhando tudo. Detonamos os três clássicos. A única partida que a gente perdeu foi justamente a primeira da temporada. Classicamos com duas vitórias na fase anterior da Libertadores. Metade dos jogos que a gente jogou praticamente da temporada foram jogos grandes, assim, pelo menos em proporção. Ou são clássicos ou jogos da Libertadores. Então eu diria que era impossível a gente chegar num astral melhor pra essa partida. E aí é aquela história, né? Vamos ganhar? Não sei. Disso a gente vai falar agora mais no Bola em Campo. Mas antes de passar pro Bola em Campo, vale um detalhe. É, eu vou estar lá no Defensores Del Chaco, irei já pro Paraguai. E se você gosta também, tem um sonho, de repente, de ir, principalmente pra quem nunca foi esse recado aqui, tem um sonho de ir em jogo fora de casa, tem um parceiro novo aqui da gente do Raiz Tricolor, que é a Outsiders Tours. Vou botar aí até o Instagram deles aí na tela, ó. Pô, eles fizeram várias ações legais, tanto com o Botafogo, o TF, né? Que eu sempre falei aqui. E tem muitas ações com flamenguistas. Ah, o TF tá até aqui, por sinal, o canal do TF. Muitas ações com flamenguistas por causa da Libertadores. A gente não vinha jogando a Libertadores quando jogou no TV Público. É, então eles levaram, enfim, torcedores aí, etc. Facilitaram todo o processo dos torcedores do Flamengo pra estarem na Libertadores no ano passado e facilitam. E eles têm um plano especial agora pro jogo contra a Olímpia. Sei que também é em cima da hora, mas vale demais você ir lá no Instagram deles pra poder seguir. É, e aí eu vou fazer até o seguinte. Vai lá e comenta na última imagem. É a última do Dia das Mulheres. Vem nessa foto aqui aleatória. Deve ser do Peru isso daqui, né? Sei lá. Não, não sei lá. Não, Torre Eiffel. Então deve ser França. É, e comenta aqui pedindo que eles vão mandar entrar em contato com você o valor e o pacote pro Paraguai. Pro jogo contra a Olímpia. Sou o Tricolor e quero pacote pro Paraguai. Vai lá comentar que eles entram em contato com você pra te mandar. É uma boa porque os pacotes deles já vêm com ingresso, né? Então você já sai daqui do Brasil sabendo onde você vai ficar hospedado, tudo legal, data do seu voo, tudo certinho. E o ingresso vai até você no seu hotel. Você não passa perrengue pra comprar ingresso nem nada disso, não. Vai lá. Vale demais, principalmente, pra você. Eles dão todo o apoio. Vão te indicar o que você precisa, o que você não precisa, etc. Vale demais. Mas primeiro vai lá. Comenta nessa foto no Instagram e etc. Ainda mais, se a gente for pra fase de grupos. Pô, Gabriel, tá muito em cima. O jogo já é semana que vem. Eu também tô pensando nisso. Sei disso. Tanto tô falando aqui. Mas se a gente for pra fase de grupos, a gente vai ter mais de um mês pra se programar. E aí dá, quem sabe, você não consegue ir parcelando bastante e tal. Em pelo menos um jogo fora de casa. Que deve ser uma experiência. Fora de casa no Brasil já é uma experiência gigante. Imagina você ir fora de casa pra um jogo fora do Brasil, né? Eu vou poder contar pra vocês como é essa experiência na semana que vem. Mas enfim, dá essa moral. Eu vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário. Você vai lá, dá aquela comentada e segue o Instagram deles. Beleza? Agora vamos falar do Bola em Campo. Bem, passado o recado. Falemos sobre... Ih, não. Peraí, entrou outro patrocínio aqui do nada, pô. Ih, não dá. Mas você já conhece esse patrocinador aqui já também. Vamos de Bola em Campo. Bola em Campo pra poder falar da escalação do Fluminense na Copa Libertadores 2022. Acho que é a mesma do último jogo, né? Bem, pelo que foi divulgado, aparentemente será a mesma. Sai matéria no GE até falando isso e tal. Tá aqui do lado aparecendo. Fábio no gol. Nino, Felipe Melo e David Braz. Calegari, Cristiano, Iago Felipe e André. William Bigode, Luiz Henrique e Germancano. Lembrando sempre, né? Aquilo que a gente sempre fala. O Fluminense tem as suas variações. Principalmente quando precisa jogar muito com a bola no pé ou ganhar mais o meio de campo. Adianta Felipe Melo, recua Cristiano e Calegari. Transforma ali num 4-1-4-1. O Fluminense recua Bigode. Luiz Henrique também faz um 4-1-4-1. Mas pra essa partida existe uma possibilidade ainda, segundo o GE, de a entrada de John Arias no Fluminense, né? Não está descartado isso, segundo a matéria do GE. Principalmente no lugar de William Bigode. Também não está descartada a entrada... Vou até botar aqui, ó. Seria de John Arias no lugar de William Bigode. Também não estaria descartada a entrada de Martinelli ou de Nonato no lugar de Iago Felipe. Há essa possibilidade também. Tanto Martinelli na vaga de Iago Felipe ou Nonato na vaga de Iago Felipe. Mas não é o mais provável. O mais provável é que a Bel repita o time. Mas a gente só vai saber disso mesmo cerca de uma hora antes da partida. Vale um destaque, tá? A gente precisa comentar algumas coisas sobre essa escalação e sobre o time do Olímpia. Eles vão vir pra se defender. O primeiro jogo deles contra o Atlético Nacional também foi... Aliás, foi dentro de casa. Então foi num cenário diferente. Tanto o Olímpia quanto o Fluminense estão em cenários diferentes, né? O Fluminense estreou contra o Milionário jogando fora. Eles estrearam contra o Atlético Nacional jogando em casa. Agora se inverte. A nossa estreia em casa. A gente vai ter que fazer resultado. E eles vão jogar um primeiro jogo onde eles esperam não ir pra casa com resultado ruim. Então eles começam mais se defendendo. E o Fluminense vai precisar de criação. Só que vai precisar de criação e muito de recomposição também. O time reserva que vem jogando pelo Fluminense com o meio de campo com o Martinelli, com o Nonato, com o Wellington e com o Ganso. É uma forma de se jogar que tem mais criação. Isso é inegável. Ainda mais com o Dion Ares e Cano na frente. Só que é um time que foi muito pouco atacado. Eu venho batendo nessa tecla. O que o Vasco, Volta Redonda e o Resende atacaram o Fluminense foi praticamente nada. E muito mais porque principalmente contra o Vasco e o Resende a gente já detonou o resultado logo no início do jogo. Então assim, foram jogos onde a gente foi pouco atacado. Pra esta partida, pensando nisso, de um pouco mais de criação e precisando ainda manter a recomposição boa pra não ficar tomando contra-ataque direto. Acho que valeria, seria jogo pra John Arias, por exemplo. Até pelo que vem jogando. E pra Martinelli. E menos pra Paulo Henrique Ganso, por exemplo. Apesar de vir jogando muito. Não me parece ser o jogo que encaixa tanto o futebol dele. Iago Felipe não fez boa partida contra o Milionários. Perde a vaga? Eu acho difícil que a Abel tire, tá? Mas a Abel também é imprevisível nesses pontos. Tanto que fez a mudança de Calegari pra Samuel Xavier. Não acharia um absurdo a Abel mudar não. E acho que seria, inclusive, se eu fosse treinador. Iria de Martinelli no lugar de Iago Felipe. Acho que Iago Felipe pode ser uma... Opa, tocou o WhatsApp. Iago Felipe pode ser uma boa peça. Principalmente pro segundo tempo. Pra manter a intensidade do time. Iria de Martinelli no lugar dele. Já falando do Fluminense. A jogada aérea vai ser crucial. Isso sem dúvida nenhuma. Cano funciona? Não tanto. Apesar de ter feito um gol de cabeça já. Eu acho que vai ser mais pra parte defensiva do Fluminense. A trinca de zaga é uma boa oportunidade. Até porque a zaga deles não são um time tão alto. O time do Olímpia. Sobre eles, passando rapidinho. Jogam no 4-4-2. Provavelmente vão dar a bola pra forçar o erro do Fluminense. Eles têm uma saída em velocidade muito rápida. O Fluminense não pode dar mole em saída de bola, por exemplo. É um time que deve se fechar. Mas devem forçar nos ataques pelas laterais. Só que os laterais deles são meio que Samuel Xavier. E Cristiano. De ter uma boa presença ofensiva. Mas deixarem buracos. Se o Fluminense conseguir ultrapassar a segunda linha. Essa primeira linha de 4 jogadores. Num bom passe. Vão encontrar as laterais normalmente abertas. E aí é onde o Luiz Henrique pode fazer a festa. Eles têm dois volantes muito bons. Mas o Ortiz, que é o capitão do time. É meio que como se fosse o André deles. É onde a bola passa sempre por ele. É o cara que dá a instrução. O cara que roda bastante a bola. E é um jogador crucial para as jogadas do Olímpia. Ofensivamente, todo mundo vai lembrar de Derles Gonzalez. Acredito. Nem todo mundo, né? Vai lembrar de Derles Gonzalez. Jogo no Santos. É um atacante muito rápido. Puxa muito contra-ataque e tal. Fez até um bom jogo contra o Atlético Nacional. Segundo jogo. Só que não é o principal jogador de ataque deles. Esse é o Fernando Cardoso. Foi o cara que definiu a classificação para o Olímpia. Com dois gols no primeiro jogo. Acabou com a partida. E é o grande cara. Até no jogo contra o Atlético Nacional. Tem um momento que ele é expulso. Na teoria, né? E aí o narrador fala. O Cardoso foi expulso. Eu já queria comemorar aqui que ele tinha sido expulso. Mas na verdade não tinha sido ele. Tinha sido outro jogador que tinha acabado de entrar. O goleiro deles também tem ali um certo destaque. Mas a gente não pode confiar tanto. Porque o goleiro do Milionários também era um goleiro de um certo destaque. E acabou não rendendo tanto. Está fora da partida também. Então deve vir o Gaston, o Uruguaio. Não é o goleiro principal do Olímpia que vem para o Rio de Janeiro. Então é isso. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Ah, e essas informações eu tirei aqui de um mix de um monte de coisas. Mas eu recomendo aqui o vídeo do Bruno Garcês. Do canal Sudaca Brasil. Ele fala lá como joga o Olímpia. Assiste o vídeo lá do Bruno Garcês. Só pesquisar aí no YouTube. Sudaca Brasil. Ele fala sobre o Olímpia e comenta. Vim pelo raiz tricolor e tal. Porque ele sempre dá uma moral aqui para a gente. Quando chega jogador sul-americano aqui. E ele traz sempre uma análise muito boa. Então dá uma moral lá para o Garcês no canal dele. Arbitragem da partida. Facundo Telo. O Tejo. Tejo. Não sei como é que se fala exatamente. Ele é argentino. Acho que fala Tejo, né? Na Argentina. O Facundo, Tejo, é o árbitro que vai apitar Fluminense e Olímpia. Ele apitou um Fluminense contra o time paraguaia no ano passado. Aquele Serro 0, Fluminense 2, lá em Assunção. E por que eu estou rindo já? Porque foi aquele jogo que teve aquele impedimento absurdo. O Bozelli abriu o placar para eles. E teve impedimento. O Samuel Xavier estava dando dois dias de condição regular para o jogador do Seu Portem. E mesmo assim o impedimento foi marcado. Só que o erro naquele lá foi primeiro do Bandeirinha. Que não viu aquele impedimento absurdo. E do VAR. O árbitro do VAR, que foi na hora de conferir, conferiu completamente errado. Então não teve erro do árbitro. O árbitro não errou. E aí nem nesse jogo nem tem VAR. Até chegaram a criar uma coisa ou outra de Hector Baldassi no VAR. Mas na verdade não tem nada disso. Nem está mais apitando o Hector Baldassi. E também os Bandeirinhas não são os mesmos. Então o árbitro, nessa ele passa ileso. Ele não fez merda lá atrás. E agora não vai apitar o jogo também do Fluminense e Olimpia sem peso na consciência. Então é isso. O jogo de hoje, às nove e meia da noite. Mas você sabe, começa antes aqui no Raiz Tricolor. Vamos embora. É dia de vitória. Espero eu. Doze vitórias seguidas. Você topa? Eu topo. Vai lá na Outsider agora. O link está aqui na descrição. Acabando o vídeo você já faz isso já. Clica aí e vai lá dar aquele moral comentando e seguindo os caras que vão dar um moral aí para a gente. Valeu, valeu. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.